Tá lá, gol de falta do Nenê, 15 do segundo tempo. Vai, moleque, vambora. Autorizada a cobrança, Nenê! Fala, rapaziada! Meu nome é Vitor e hoje eu só tenho aqui pra vocês mais um vídeo de react, rapaziada. Eu assisti o jogo aí entre Fluminense e Bragantino, ou melhor, Bragantino e Fluminense. Esse segundo jogo aí, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A gente acabou perdendo por 2x1, né? Tô gravando esse início de vídeo aqui já depois do jogo já ter acontecido. Mas mesmo perdendo, a gente conseguiu se classificar aí pra próxima fase, pras oitavas de final da Copa do Brasil, meu parceiro. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo aqui no canal, onde eu trago as minhas reações durante os jogos pra vocês, já deixa o seu like aí embaixo. Não se esqueça também de se inscrever por aqui pra você não perder os próximos vídeos, não perder as lives, todo o conteúdo aí do Flusão. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, estão aparecendo aí na tela, estão na descrição do vídeo. E esse canal aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. É um aplicativo de futebol onde você pode estar acompanhando aí tudo o que acontece com o nosso Fluminense e todos os outros times do mundo. É 100% de graça, serve pra todos os celulares. Então clica aí no primeiro link na descrição, faça download do aplicativo, tem transmissões de jogos ao vivo, alertas de gols, notícias exclusivas. Mas tudo perfeito pra você que quer ficar por dentro do mundo da bola, meu parceiro. Enfim, rapaziada, chega de enrolação, bora pro vídeo. Fiquem aí com as minhas reações durante a partida, espero que vocês gostem e é nóis. Aí, tô gostando de ver, hein, rapaziada. Roger 100% ofensivo puto online, meu parceiro. 4% marcando o goleiro. Assim que eu quero ver, mano. O goleiro pegou na bola, 4% em cima. Não quer saber de nada. É isso, pressão, rapaziada. Não só o Fluminense tá assim como o Bragantino também. Tá um jogo bem corrido, os dois times partindo pra cima, mas eu gosto desse jeito. Eu não gosto dele reativo, não. Ih, mano. Eu não gosto de jogo reativo, não. Vou ser sincero com vocês. É claro que eu prefiro, no fim das contas, o resultado, né? Então, se jogar reativo e ganhar, pra mim, tanto faz. Mas é muito maneiro ver o jogo assim, tá ligado? Bola cá, bola lá. Toda hora gritando uuuh. Assim que é gostoso. Assim que é legal. Assim que é divertido. 15 minutos no primeiro tempo. Bola parada. Nenê nela. Tá ali só pra isso. Não faz nada nem de bater falta. É o momento. Gol do Lucas Tlada de cabeça. Uh. Não. Nada, bicho. Não, Fluminense. Não. Ainda bem que é ruim. Ainda bem que é um bosta. Parabéns. Pô, Fluminense tá marcando pressão, mas tem que marcar pressão certo. Não adianta ir pressão e os caras saírem jogando. Aí não rola, meu parceiro. Aí não rola. Os caras vêm sozinhos já pra chutar. Sorte que é ruim. Sorte que é ruim. Mano, muito incrível esse uniforme do Red Bull. Eu tô incrível. Nossa. Eu tô incrível. Ele tem tantos detalhes. É rico. Em detalhes esse uniforme. Tudo preto. Red Bull aqui. Red Bull aqui. Acabou. É isso. Tá tudo certo. Tem a Nike aqui do lado, né? Também. Esqueci da Nike. Foi mal. Tirando isso. Tudo preto. Enfim, né? Parece até o uniforme do Under Armour do Fluminense em 2018. Aquele branco. Tudo branco. É isso. Tá, gostei. Gostei. Eu tô criticando o uniforme deles, mas eu tenho esse uniforme branco do Fluminense aí. Enfim. Se movimenta. Nenê na cobrança. Levantamento. Toca. Agora vai ficar com o Biel. É nossa. Ah, meu Deus, Gabriel. Sozinho, cara. Que é isso, mano? Sozinho, meu parceiro. Horrível. Sobrou pra ele sozinho, cara. Olha lá. Nossa. Ele ainda mandou pra fora, cara. Eu te volei uma bola dessa. Volei. Eu não precisava nem de volei. Ele precisava fazer isso. Ele só do apenalho. Peixinho bolado. Qualquer coisa ele fazia aí. Menos isso. Pelo amor de Deus. E a arrancada do Biel. Simão do Garu. Tem muita habilidade. Palançou bonito. Olha aí. Tentou um chute bonito, bonito. Vai, Martinelli. Que é isso, Martinelli? Que é isso, Martinelli? Que é isso? Meu Deus do céu. Caralho. É o Martinelli ou é o Neymar? Que é isso, meu parceiro? Tribulou todo mundo. E tinha endereço essa bola. E tinha endereço. Por muito pouco ela não entrou na gaveta. Que é isso, Martinelli? Que é isso? Meu 38... Não, falei errado. Meu 10 usa 38, meu parceiro. É isso. Meu 38 usa 10, não. Tá lá. Gol de falta do Nenê. 15 do segundo tempo. Vai, moleque. Vamos embora. Autorizada a cobrança. Nenê. Com fé no pé. GOLAÇO! Ah, meu Deus. Que é isso? Nossa, eu falei sem esperança, juro. Eu tava brincando. Que golaço, meu parceiro. Que é isso, mano? Nunca critiquei. Tá maluco, tem que sair do time titular. Nunca criticou. Não tem que sair, não, parceiro. Tá certo. É ele mesmo. Ele resolve. O nome dele é Nenê. O meu 10 usa 77. Que é isso, mano? Lá do meio da rua. Olha isso. Que golaço. Tô no... Que isso? Que golaço. Mas tô na... Bolaço. Bolaço. Eu sou o Nenê Zete. Sim, eu sou. Me critica aí. Caralho. Ai, meu carilhos. Ai, ai. Bateu até uma sede aqui, né, tropa? Muito melhor do que Red Bull. A verdade seja dita. Servidos? É. Fui buscar só pra fazer a piada mesmo. É isso. Meu Deus do céu, meu parceiro. Marcos Felipe é a minha religião. Nossa, olha a def... Meu Deus do céu. Que linda, meu parceiro. Eu preciso comprar essa camisa roxa pra azul. Ela deixa ainda mais bonita a defesa do Marcos Felipe. Olha que coisa maravilhosa, mano. Eu não consigo explicar o que aconteceu, não. O que eu sei é... O Red Bull deu asas pro Nenê. Ele voou hoje. Entendeu? Mesmo não sendo uma ave, como o nosso camisa 10, que está no banco de reservas, hoje ele voou. Ficou ruim, né, mano? Vamos cortar, vamos cortar. E olha o gol! Porra, aí é foda. É, gol do Bragantino, rapaziada. É. É. Pô, sacanagem, mano. Acabei de mandar áudio no grupo Zona, meus amigos. Se bem que a gente ainda está ganhando os 2x0 no agregado, mas enfim, né? Pelo amor de Deus, mano. 1x1, rapaziada. É o gol agora, 2x1 aí, ó. Ai, meu Deus, Egídio. Egídio, não aguento mais. É o 2x1, vai, Egídio. Segunda tentativa, vai, moleque. Horrível. Boa, Bel! Boa, Bel! Tu deu falta? Meu Deus, mais um, hein, rapaziada. 2x1 agora. Se fizer o 3x1, vai para a pênalti, hein? Começou a ficar esquisita a coisa, hein, rapaziada. É. Começou a ficar esquisito. Gol ali na... Nossa, mó defesaça do Marcos Felipe no primeiro lance, mas aí depois também, né, rapaziada. Duas vezes é ouço. O Manuel falhou nos dois gols, né? Primeiro ele não marcou ali, não acompanhou e agora no segundo tomou um come feião. Ossada, hein, rapaziada. 43. Tem que segurar aí até os 50, pelo menos. Oh, falta. É isso, rapaziada. 50 minutos já, vai. Até os 51. E o Fluminense está a nascer agora. Para segurar o resultado. É, meu parceiro. Pressão do Bragantini, hein, meu vando. Pô. Não esperava essa pressão toda, essa dificuldade toda, não, hein, rapaziada. Mas na reta final, os dois moles ali do Manuel custaram caro. E acabou, rapaziada. Passamos de fase. Dois milhões e pouco na conta do Fluminense. Estamos agora nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mano, não jogamos bem. De fato, merecemos perder a partida de hoje, né? Foram muito mais finalizações, mais domínio ali do jogo do Bragantino. Mas como a gente fez a vantagem aqui, está suave, rapaziada. Aqui, ó. Botamos a vantagem debaixo do braço. Seguramos o jogo. Conseguimos levar. E é isso. Dois a um eles, mas passamos de fase, que é o que mais importa. E, mano, toda essa sequência de jogos do Fluminense, um atrás do outro. A gente vê que o time está desgastado, que o time está cansado. Não vou criticar muito, mas, de fato, a gente foi mal hoje. Vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo, caso você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça também de se inscrever. É nóis. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Tchau.